Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Ontem à tarde, após reclamação da população de Januária registrada e divulgada aqui na TV Norte, a empresa terceirizada a serviço da Copasa refez o trabalho de conclusão da rede de água que cortou parte do asfalto na Avenida Cônigo Ramiro Leite para atender um camelô. A pavimentação à base de asfalto foi concluída.